Música Conversar com alguém tem ajudado? Joguei de lateral também algumas partidas, né? Joguei de meia e agora estou na minha posição. Pelo estilo de jogo, é o estilo do Santos, né? De jogar para frente, de querer sempre a bola. E ele saindo de marcas, acho que deu para o Pituca. Por quê? Porque o Pituca sempre foi aquele jogador horrível do Santos. O que é o time de infância? Santos. Sempre foi? Sempre foi Santos. Sempre foi Santos.